E aí pessoal, beleza? Aqui é o mestre internacional Roberto Molina para mais um vídeo analisando minhas partidas aqui do Continental das Américas que está sendo feito em Medellín, na Colômbia Estou gravando esse vídeo aqui no dia 16 de junho onde hoje vai ter a nona rodada mas eu vou gravar aqui sobre a partida da quinta rodada e da sexta rodada quinta rodada eu joguei contra o Luiz Mar Brito brasileiro, o Mestre Fid de 250 eu estou de brancas, vamos lá ver como é que foi a partida Joguei um D4, né? E aí a gente... aqui eu estava esperando o Ninzo Índia imaginei que ele ia jogar com E6 e bispo B4, né? Aí ele jogou com G6 que ele também... vi que ele jogava algumas vezes, enfim... aí virou essa... posição de... isso aqui é uma Indobenone, mistura de Índia do Rei com Benone não sei exatamente o nome disso aqui... ou Índia do Rei, simplesmente... enfim... aí... aqui, por exemplo, ele tem uma possibilidade bem natural de jogar E6 e transpor para as posições típicas de Benone por exemplo, ele pode jogar com E6 agora... e vamos supor, se eu jogar bispo D3 aqui, possivelmente... a gente pode chegar na posição de Benone super normal aqui... seria uma transposição... posso tomar também aqui de... de E também, né? Claro... essa também é uma opção... até existe uma linha teórica que é assim... onde a gente sacrifica o peão em E3... enfim... aí seria outra partida, né? é... mas enfim... aí ele jogou... um lance meio raro nessa posição... que é cavalo de BD7, né? é... imagino que... esse lance... pra sair da teoria... é... e também, claro, um lance jogável, assim... é... o problema desse tipo de lance, nessa posição, é que o preto já tem uma falta de espaço, né? o branco tá ali pressionando... já o centro com... ganhando espaço no centro, né? com C4, D5, E4... as peças desenvolvidas em casas boas... o meu peão em H3 restringe um pouco... manobras das peças dele, né? então, assim... o lance cavalo de BD7 meio que... embaralha a posição dele... é... engarrafa... as peças dele, entendeu? engarrafa o trânsito ali... então... não acho que seja um lance... muito bom... é... nessa posição em particular... aqui com certeza é melhor ele jogar... ou E6... A6... até o cavalo vir pra A6 aqui vai ter mais utilidade... porque ele não fecha nenhuma peça, entendeu? tem a manobra normal cavalo A6, cavalo C7, né? mas enfim... aí ele jogou cavalo de BD7... é... aqui eu fiquei já um pouco na dúvida, né? porque... quando o adversário joga de maneira um pouco rara, né? um pouco... fora do... do que a gente tá esperando... é... a gente tem que pensar uma forma de punir, né? o adversário... aqui... eu fiquei muito na dúvida se eu jogava bispo F4 primeiro... se eu jogava o bispo em E2... se eu jogava o bispo em D3... se eu jogava bispo G5... bispo E3... eu pensei... até G4 passou na minha cabeça aqui... mas eu acabei fazendo um lance normal bispo D3... eu acho que não tem nenhum problema... aí ele fez cavalo E8... pra mim... fica bem evidente que ele vai jogar agora cavalo E5, né? essa é a ideia do cavalo E8... é... com a ajuda do bispo agora ele... ele... prepara o cavalo E5, né? tá bem evidente... aqui... de novo eu fiquei num momento de dúvida... uma pequena dúvida... se eu jogava rock direto ou bispo F4... como eu vi que o cavalo E5... é... não vai me causar nenhum problema... é um lance... tudo bem... alivia um pouco a posição dele... mas ele ainda continua sem espaço... então eu decidi rocar mesmo... aí ele jogou o cavalo E5... tomei... aqui claro... eu tava esperando o bispo Tomé E5, né? onde possivelmente eu jogaria da seguinte forma... eu jogaria bispo H6... eu esperaria cavalo G7... faria dama D2... torre de AE1... F4... e... eu acho que o branco tem uma vantagem considerável aqui... né? enfim... é... eu tenho espaço... minhas peças estão em casas ideais... e eu tenho perspectivas boas de ataque no flanco rei, né? mas pra minha surpresa... ele tomou de D, né? eu até inclusive... na hora que eu joguei cavalo por E5... eu já tava quase anotando... é... bispo Tomé E5, né? porque... eu vi que ele tinha... eu tava olhando pra planilha e eu vi que ele tinha... capturado em E5... aí eu nem olhei pro tabuleiro... eu já tava anotando... bispo Tomé E5... aí de repente eu olhei pro tabuleiro e vi que tava... tomando de peão, né? bem... essa jogada ela é... ela é muito... comprometedor assim... da posição dele, né? é... por vários aspectos... primeiro... fecha o bispo... esse bispo na Índia do Rei... é... em várias posições... quando tem um peão em E5... ele tem problemas de posicionamento... aqui... é... então surge já esse problema... o bispo de G7 não joga ativamente... segundo ponto... peões dobrados... pode parecer que... ah... ele vai jogar E6... vai se livrar dos peões dobrados... só que se ele jogar E6... o meu peão D... vai ficar passado, né? então... mais um problema... é... e ainda... a possibilidade de ataque... por exemplo... que ele... sei lá... nem considero... sei lá... isso aí um ataque realmente... mas a possibilidade dele de contra-jogo... no flanco rei com F5... ah... não fica muito... eficiente agora... porque também... tem um problema agora... no peão de C5, né? fica meio no ar esse peão de C5... então essa jogada D por E5... na minha opinião... é uma jogada... é... ruim... eu acho que é um erro estratégico aqui... não quer dizer que Bispo Tomé 5... né? nessa posição... ele resolveria os problemas de pretas... eu acho que ele ainda... pela formação que escolheu... acho que passaria muito aperto aqui... mas... estaria no jogo... com certeza, né? aí D por E5... eu considero já uma falha estratégica... grave das pretas nessa posição... aí claro... aqui eu desenvolvi uma peça... tranquilo... acho que não tem... ataquei o peão de C5... e tal... ele defendeu... e agora... a gente tem que pensar muito bem... como que vai seguir de branca... né? porque... a meu ver... eu acho que ele vai continuar... nessa posição... quase sempre... ele vai continuar com cavalo D6... tentando fazer um bloqueador... e F5... né? ou de repente... um E6 também... né? não sei... é... tentar alguma coisa na ala do rei... né? também não... pra ser sincero... eu não acredito muito nesse ataque... das pretas aqui não... é... então... eu tenho que jogar bem rápido... no flanco dama... ou de repente até no flanco rei... aqui por exemplo... me passou duas ideias bem opostas... né? uma que é de jogar A3B4... pra pressionar C5... e a outra de jogar F4... que... F4 me parecia um pouco... contraintuitivo nessa posição... por conta de... desdobrar o peão dele... e abrir pro bispo de G7... então... pensei bem... se F4 for a forma de refutar essa posição... é... não tô entendendo muito bem... porque... eu resolveria dois problemas dele... então... por isso... eu decidi jogar com A3... aí ele fez o F5... pra evitar problemas na ala do rei... eu decidi jogar simplesmente F3... eu pensei muito em jogar... tomando... e por exemplo... de repente se ele tomar de G... jogar com F3... uma estrutura... que eu ainda tenho algumas possibilidades... um flanco rei futuramente... mas eu preferi... tentar manter tudo bloqueado... aí ele fez cavalo D6... a tentativa de F4... pra fazer ataques típicos no... no flanco rei... nessa posição... eu acho que não vai funcionar... é... porque as peças dele... estão muito... ele tá muito atrasado... no desenvolvimento, né... e... a única peça... digamos assim... que tá numa casa... razoável... que é o bispo em G7... mas ele tá fechado, né... pelo próprio peão... então assim... a posição dele... tá estrategicamente... bem estranha, né... isso aqui... é... eu posso jogar... simplesmente... se eu sentir alguma necessidade real... jogar RH2... e acabou... qualquer ataque ali... pelo menos por um bom tempo... e até tenho... sei lá... tiro a torre... jogo o bispo F1... e... não vai ter nada ali... eu acho... tão cedo, né... ou então pelo menos assim... ele vai gastar... sei lá... muitos lances de manobras ali... até lá... eu tô jogando B4... estourando ela da dama... então... esse ataque... acho que não vai funcionar... ele jogou o cavalo D6... e eu fiz B4, né... aí ele... ele tentou apelar aqui... pra tática, né... jogou com o bispo A6... uma linha que eu vi... mas imagino que não vai prestar... era tentar fazer tipo... um mega bloqueio aqui... com o cavalo B7... pra... no caso... se eu tomar esse 5... tomar de cavalo e tal... é... onde eu tinha muita dúvida... eu acho que nessa posição... eu vou... fazer uma manobra... mais ou menos dessa... eu já vi o Karpov... certa vez... em posições similares... é... fazer manobra similar a essa... o Karmenik também... uma dessas índia do rei... e da vida aí... e... eu acho que deve funcionar... eu ativo o meu bispo... pressiono o cavalo... e aí o peão de C5... vai ter um problema, né... mas aí ele apelou pra... o bispo A6... aqui tem um pequeno... truque tático, né... que... é... primeiro... se eu tomar em C5... cai o peão de C4... o tomante de cavalo... é... não era... não queria dar essa brecha, né... segundo ponto... se eu fizer um lance natural aqui... como... sei lá... dama E2, né... é... ele vai jogar peão toma... peão toma... e eu levo o bispo a C4... porque depois desse... se não me engano... torre C8... ou dama C8... acho que os dois devem funcionar... talvez... talvez dama C8... eu cheguei até... eu cheguei até... analisar uma posição dessa... é... eu tiro o bispo... ele vai tomar... e tentar prender a dama... sei lá... a dama aqui tá meio esquisita, né... mas o detalhe... eu não vi aqui de nenhuma forma... então eu falei... não... dama B3 é mais simples... porque... além de defender C4, né... defende o cavalo... então agora... não existe mais o golpe... bispo toma C4, né... e eu tô ameaçando agora... B toma C5... aí ele jogou torre B8... e a posição dele... fica... na minha opinião... estrategicamente perdida aqui... só que claro... esse tipo de posição... a gente ainda tem que ter... é... um mínimo cuidado, né... pra não... deixar o adversário... ter contra-jogo na... na aula oposta, né... aí ele fez dama C8... pra defender o bispo, né... e aí... joguei torre B1... acho que tá bom esse lance... agora eu tô... por exemplo... com o domínio da coluna B... vou jogar cavalo B5... alguma hora, né... talvez no momento certo... tem uma outra ideia... que dá pra combinar aqui... que é... dama C6... dama A5... é... acho que eu jogo... tranquilo aqui essa posição... aí ele abriu a coluna... mas... coluna F... mas é... não tem contra-jogo... no flancorrer... eu não vejo assim... um perigo real ali... eu acho que... tá tudo... controlado aqui... na... na coluna F, né... totalmente controlado... essas casas... casa G4... pra uma possível entrada de dama... também tá controlado... então... é... e... ele tá também com problemas... esse bispo não joga... esse bispo não joga... o cavalo não tem muita eficiência... a dama também não tem muito pra onde ir... e a torre não tem... muito pra onde ir... então... eu acho que... por essa... série de... elementos aí... acho que... a posição dele tá estrategicamente perdida... aí ele jogou torre F6... é... eu não sei exatamente... qual a ideia... eu acho que é... sei lá... melhorar a torre... não sei também se tá melhorando muita coisa... sei lá... é um lance... não entendi muito bem assim... talvez... defender o bispo em A6... deve ter alguma ideia... assim... eu não saquei muito bem a ideia... mas é que também eu não vi muita coisa útil... né... aqui eu acho que eu me apressei um pouco... mas também... eu não vi... razão pra não fazer também esse lance... aí eu joguei cavalo B5... talvez eu podia ter preparado um pouco... não sei... ter feito... é... torre C1 primeiro... né... apesar de que tirar da coluna... meio... meio estranho... mas talvez fosse melhor... enfim... eu joguei esse... aí ele tomou... e aqui ele tentou um contra-jogo desesperado... né... eu acho que... se eu tivesse de pretas aqui... faria igual... então... é o que tem... né... é... simplesmente evitei complicações... eu tenho torre C1 aqui... é... cravando... só que eu não joguei esse... por conta de... é... dama F8... seguido de bispo H6... que também não sei se é grandes coisas... então eu tirei o bispo... aí ele veio... torre C1... aqui eu pensei... um monte nessa posição... achei que ele ia continuar lances como... dama F8... é... bispo H6... mas eu tomo em A7... disparo o peão B... acho que não vai dar... muito problema... aí ele jogou esse... a ideia é claro... que se eu tomar a torre... por exemplo... né... que eu acho que seria uma... falha estratégica... agora o peão dele... fica defendido pelo bispo... e aquele ponto que eu mencionei... lá atrás na abertura... né... o bispo dele de G7... que era uma peça mal... agora... tá jogando... tudo bem que perdeu uma qualidade... mas... essa qualidade aqui... altamente indigesta... né... também não sei... por exemplo aqui... sei lá... dama por A7 aqui... não é... talvez esteja ganho... sim... mas... é que é desnecessário... entrar nisso... né... aí eu joguei... bispo D3... simplesmente defendi... aí ele jogou... bispo H6... aqui ele tem... por exemplo... uma ameaça... digamos... posicional... que é jogar... torre F1... né... e... e depois bispo Tomé3... por exemplo... vamos supor que eu jogue... deixa eu ver um lance aqui... razoável... vamos supor assim... não é bom... mas só pra... exemplificar... vamos supor que eu jogue... dama C2... né... aí ele joga... torre F1... eu tomo... bispo Tomé3... tiro o rei... pra... H1 por exemplo... eu ainda acho que eu tô ganho... pelo menos na questão material... só que agora ele tem... um peão em C3... um bispo pelas casas pretas aqui... bem desnecessário entrar nisso... né... então... joguei dama por A7... que além de ganhar um peão... defende o bispo... né... então agora... qualquer descoberto dele de torre... tá tranquilo... ah... e ainda... outro ponto que eu lembrei agora... é... ataca o peão de E7... né... nem sei se eu vou tomar esse peão de E7... que eu acho que esse peão de E7... mais atrapalha do que ajuda... né... aí ele defendeu... E7... propus uma troca de damas... eu esperava que ele ia tirar a dama... sei lá... dama F8... né... é... por exemplo... se ele jogar... dama F8... eu jogaria... aqui... o que que eu ia jogar... eu... eu tava... se não me fala a memória... eu ia jogar... ou algo como B6... ou torre C3... agora eu não lembro de cabeça... vamos... vamos supor... eu... eu... lembro de ter analisado uma posição como essa aqui... é... cheguei a cogitar umas posições dessa aqui... meio malucas... mas... como que era aqui o negócio... acho que G3... é... G3 acho que ganha... né... se Bispo toma G3... Rei toma... acho que não tem nada... né... alguma coisa assim... eu acho que... mas aí pra minha surpresa... é assim... eu acho que ele tem que jogar aqui... dama F8... e... perdido ou não... é... é o que tem... né... assim... inclusive eu posso jogar B6... né... B7... rápido... mas enfim... aí ele trocou as damas e... e... jogou torre por E4... mas aí... é só eu não tomar a torre... jogar tranquilamente... torre C3... e a posição dele... tá no final perdido... né... aí jogou esse... esse... fez torre D1... é... é... a ideia dele... eventualmente... é jogar a torre D2... e... e... e avançar o peão... aí aqui eu pensei um bocado... pra... é... tem que ter cuidado também... com o duplo em E4... né... seria... triste... né... imagina jogar um Bispo E2 aqui... e levar duplo... né... e... aí eu descobri a linha... acho que mais forçada aqui... pra... pra não dar brecha... né... é... entrar no Bispo cores opostas... e seguir torre B3... é... meu peão B vai embora... né... aí ele jogou esse... e B6... né... aí ele abandonou... aqui parece que tem um golpe... né... Bispo B6... né... só que... eu não tomo Bispo... eu jogo Re2... aí ataca a torre... e... o Bispo tá caindo... aí... eu até cheguei a considerar isso aqui... sei lá... ele pudesse continuar... essa posição dessa forma... mas... é... sei lá... jogo... o Bispo F1 aqui... ele tá... totalmente perdido... né... ainda vamos supor... é claro que... nada disso iria acontecer... jogar esse... fica sem torre... né... mas... é... talvez jogaria a torre A2... e... sei lá... aqui já não importa... não sei... torre... é... eu posso tomar em D6 também... de repente... eu seguro o peão... de... por exemplo... eu jogo... Bispo B5... A4... ele cai D6... enfim... aqui peça a mais... acho que não tem muito... muito que analisar... até também assim... só pra finalizar a análise... mas... já não importa muito... pensei até... se seguisse isso... jogar... esse final de torres... é... claro que... não tem sentido nenhum... fazer isso... mas... esse final de torres também... talvez ganhe... sei lá... não sei se ganha... final de torres sempre tem um pé atrás... mas enfim... isso aqui é totalmente desnecessário... jogar isso aqui... né... então essa daí... é... a partida... acabou... na verdade... onde foi? foi aqui que acabou a partida... no B6... aí ele abandonou... porque... já não tem... nada pra fazer nesse final... então é isso... essa foi minha partida contra o Luiz Mar... na quinta rodada... é... até esse momento... acho que eu tava bem no torneio... eu tinha... largado um e meio... eu tinha... perdido... uma partida pro Axel... e empatado... com... o Mestre Feed... da Colômbia... eu tava com três e meio e cinco... acho que tava tranquilo... né... até esse momento... agora... vou analisar a sexta rodada... que pra mim... foi a... a partida mais dolorida do torneio... mas enfim... é... jogador de xadrez tem que saber... lidar muito bem com a... tanto com a derrota... com a vitória... com o empate... tem que saber... entender... cada motivo do resultado ter... ter ocorrido... né... essa é a minha partida da sexta rodada... é contra... Ancho Pitassi... do Peru... é... Mestre Internacional Feminino do Peru... de 263... ela... até no torneio... tá fazendo um bom torneio... acertou alguns caras... eu fui um dos caras que ela acertou... é... e também... ela acho que é da equipe olímpica do Peru... ela... joga bem assim... talentosa... mas... foi uma partida... é... lamentável da minha parte... porque eu deixei escapar... uma ótima posição... não era... vantagem decisiva... mas era uma posição que... acho que... não era... hipótese alguma para perder... entendeu... no máximo... no máximo... se ela jogasse... bem... igual ela estava jogando bem... é... empatar... mas enfim... vamos ver a partida aqui... aqui... a gente jogou uma... torre de pretas... é... ela é o principal... dama B8... e aí ela fez uma... linha que... já estudei algumas vezes... mas é uma linha... inofensiva... onde eu sacrifico a dama... não vou entrar muito em detalhe aqui... é... questão da teoria aqui... porque eu acho que não... não vem ao caso... mas essa posição... pelo que eu já tinha estudado... poção vantajosa para as pretas... e... e... mas o motivo de eu ficar... é... chateado... chateado... de ter perdido essa partida... porque é uma posição... que eu sabia... que era vantagem preta... ou... digamos assim... na melhor das posse... para as brancas... uma igualdade... por baixo... assim... tendo que jogar bem... entendeu... enfim... aí ela jogou para os P2... cavalo F6... e... o ponto aqui... é que eu tenho... três peças menores... pela dama... né... é... um alerta que tem que ter... nesse tipo de posição... é saber... ativar o máximo possível... as peças menores... e deixá-las... coordenadas... né... porque... se você não coordenar muito bem... suas peças menores... aí sim... a dama pode... sabe... achar algum duplo... fazer algum fusoê tático... né... tá... enfim... aí seguiu... dama C2... esse bispe 2... já nem é o principal... aqui é dama... é dama G4... que eu sabia... é... onde... é... depois de dama G4... acho que dá para jogar... tanto com o G6... como o Re F8... bispe 5... tem muita coisa aqui... é... acho que G6... é o que eu faria... aqui eu confesso... que eu já não lembrava bem... o que eu tinha estudado aqui... mas eu lembrava que essa posição... dava para jogar tanto... com o Re F8... como o G6... e até... bispe 5... e... por exemplo... aqui... mais ou menos a teoria... segue dessa forma... é uma posição... bem tranquila... de jogar de pretas aqui... é... por exemplo... roque... e eu posso rocar... sem medo aqui... não tem nenhum problema... é... se precisar... meu bispo dá uma ajuda aqui... mas enfim... isso aqui seria outra partida... né... tem Re F8 aqui também... é... mas enfim... ela jogou bispe 2... é... eu acho que aí... eu fico bem tranquilo aqui... nessa posição... fiz o D5... eu acho que tá bom... ativo minhas peças... esse peão isolado... é totalmente relevante... é... porque... o importante é eu deixar... minhas peças menores... o mais ativas possíveis... principalmente... o par de bispo... e é o caso aqui... ela fez o A4... que é um plano até comum... na posição... para tentar jogar B4... A5... fazer alguma coisa... na ala da dama... mas... falta peça para ela... né... aqui... por exemplo... o computador... já sugere uma linha imediata... para... aumentar ainda mais... o potencial da minha posição... que é D4... e... por exemplo... se peão toma... se não me engano... agora... se não me engano... agora... joga... bispo B6... aqui... que tem que sair da cravada... e eu... e eu vou recuperar o peão de D4... com juros... né... sei lá... por exemplo... é... sei lá... dama B3... aqui... não sei... aqui nesse caso... eu posso até jogar esse... primeiro... acho que tome D4... né... enfim... aí... é uma posição que eu tô com as minhas peças... muito ativas... ainda fiquei um pouco ressabiado... de jogar assim... para não... não ativar muito... é... a dama e o bispo dela... então... por isso que eu joguei... com bispo B6... eu acho que tá bom... ela fez esse... é... jogada meio no vazio... nem sei que que ela... eu acho que ela não vai tomar o cavalo... né... aí eu tirei o cavalo ainda assim... mas é porque eu tenho a ideia de jogar o cavalo em G4... jogar o cavalo em C4... né... ela fez F3... com receio do cavalo G4 chegando... né... torceu... esse lance eu acho meio que foi impreciso... aqui eu acho que eu tenho que jogar... mais focado inicialmente na ala da dama... jogar a torre de FC8... ou o cavalo C4... mas enfim... eu joguei esse... aí ela tirou o rei... questões profiláticas... né... e aqui eu joguei esse lance meio ruim... ela... assim... eu ainda acho que a posição das pretas tá super ok... não vejo nenhum problema... mas... eu já... é... fiz alguns lances que deixou a desejar... aí... beleza... seguiu essa posição... e aqui ela me fez uma ideia... que durante a partida eu achei que não fazia muito sentido... mas... sacrificar essa qualidade aqui... foi o... o ponto interessante do plano dela... que ela achou esse ataque duplo... e aí eu tenho que tomar a decisão... ou eu deixo cair E6... ou eu deixo cair C4... é... por exemplo... a questão é... como que eu vou defender C4... não tem muita forma... então por isso que eu decidi... segurar E6... e jogar dessa forma... essa posição... a minha vantagem... de número de peças... né... de qualidade de peças... aumentou... né... eu tenho... é... se a gente for fazer um comparativo... é como se fosse assim... eu tenho... torre bispo e... é... torre bispo e cavalo contra dama... né... só que ela tem... é... dois peões a mais por isso... e... ela tá tendo alguma... alguma... iniciativazinha lá... não é grandes coisas... na... na ala da dama... mas assim... eu tenho que vigiar... né... essa posição por exemplo... é... a máquina já dá igualdade... uma igualdade bem suspeita... mas dá igualdade... aí enfim... seguiu essa... essa sequência... eu acho que eu joguei... razoavelmente bem aqui... e... e... chegamos nesse momento crítico aqui... é... o dama b4 dela... só pra ressaltar... não é o melhor... aqui ela tem que jogar... é... dama a4 e... e... a dama fica ali... fica... estranhamente dobrado na coluna A... e... sei lá... é... não... não vai dar muito certo... ela jogou esse... e aqui... eu pensei um monte se não me falo a memória que eu pensei uns 25 minutos alguma coisa assim e pensei pensei analisei várias idéias baseadas em torre 5 em torre de cd5 cheguei a pensar torre 5 direto torre de 5 é avançar o peão pra e4 é torre 5 também foi uma outra idéia que eu pensei torre c6 e outros rf7 cheguei a pensar muito nessa posição e não sei eu acho que me deu uma espécie de cegueira no cálculo aqui que eu não consegui chegar a uma conclusão é satisfatória em uma das linhas por exemplo uma linha que eu cheguei a pensar muito muito mesmo que era essa essa torre 2 aí torre 1 cheguei a cogitar sacrificar o peão torre toma aí jogava torre d1 isso foi foi tudo na minha análise né aí torre 1 forçado e e depois torre d2 né aí é eu cheguei a analisar ainda dama é 5 se não me fala a memória assim foi isso quando ele é aí torre h2 vou falar até onde analisei viu e e aí chegou nessa posição e eu considerava perigoso dama é 6 aqui mas é ridículo porque no tempo absolutamente nada até um lance como h6 aqui eu tô ganho com essas torres na sétima né sei lá jogo h6 assim por exemplo nem precisa mas eu jogo h6 sei lá ela vai ter o último cheque antes de morrer aqui e um lance como sei lá rei h8 rei h7 acho que os dois devem ganhar e sei lá ainda tem mais esse cheque g6 é se tomar o cavalo leva bispo c5 um cheque mate no próximo com torre h1 e aí tá perdido né enfim uma posição dessa não sei porque eu não joguei isso é claro que tem outras sequências aqui por exemplo jogada é 5 direto também é um lance mas de novo eu posso jogar por exemplo a linha do h6 aqui né e se dama por s6 eu jogo sei lá rei h8 h7 talvez nesse caso rei h8 e vou fazer o mesmo plano né de dobrar aqui inclusive ainda tome ação torre 7 de bônus né enfim aí lamentável não ter jogado esse torre 5 eu joguei é 5 com idéia de é 4 mas é esse aqui ela encontrou contra o contra jogo complicado ela jogou a 6 por sinal não é bom mas é na prática serve tomei tomou agora tá ameaçando por exemplo jogar a torre a 8 e torre toma bispo e cai minha torre algumas coisas assim aí de novo aqui foi mais um momento que eu pensei muito né eu pensei por exemplo em linhas de simplesmente voltar minha torre né e ficar ali tranquilo defender oitava é avançar é 4 direto tirar o rei profilaticamente pensei muita coisa desse gênero e acabei optando é aliás aqui eu pensei acho que uns outros 20 minutos se não me falha a memória e também não cheguei numa conclusão razoável pensei em torre de 5 novamente né para entrar com as duas torres mas temos uns torre f8 e é tão dama b8 e torre a 8 enfim pensei muita coisa que não cheguei a nenhuma conclusão satisfatória e acabei optando por é 4 ela jogou torre a 8 aqui eu até chegar aprofundar numa linha interessante que era sacrificar ali jogar copião toma f3 é que eu acho que é meio especulativo é onde ela tem duas linhas ela pode jogar simplesmente torre f8 ou dama por c5 eu esperava que viesse torre por c5 torre toma f8 f8 esse esse e aqui é ela tem h3 empata assim eu não tenho nada melhor do que ficar dando torre d1 torre d2 torre d1 torre d2 e tem uma outra linha aqui que ela pode jogar no lugar disso também claro né ela pode jogar também dama toma torre d1 e jogar esse final né final por sinal meio tenso aqui enfim é aí eu acabei optando por jogar torre d1 que é o melhor esse 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 e essa porção eu ainda tenho vantagem joguei cavalo d7 que tá bom só que aqui já tem um detalhe da prático da partida né a gente tá no lance 36 e quase chegando 40 onde para ganhar meia hora só que tá eu e ela apurado no tempo já eu porque eu tô rei tempo tentando achar remates ali que não existem mas a posição é vantajosa para as pretas e ela para se defender né aí ela jogou esse dama c3 que tá bom e aqui eu segue totalmente a melhor linha era entrar nesse final cheguei a pensar em jogar esse seguinte final aqui tudo meio forçado né e por exemplo cheguei a cogitar exatamente essa posição chega cogitar e eu vi talvez uns fantasmas sei lá eu pensei fiquei muito receio desses dois piões aqui saírem avançando eu acho que o receio meu tá tá justo né por exemplo vamos supor começa a acontecer um negócio desse aqui né vamos supor aliás torcer um aqui é melhor talvez enfim eu não sei exatamente qual que seria melhor forma de jogar talvez ref 7 para descravar o bispo aqui e eu fiquei com muito receio desses dois piões aqui nem digo para perder entendeu acho que ainda assim o preto não vai perder isso aqui é na pior eu dou um bispo por um pião aí mas é eu falei pois se eu tiver que jogar essa posição e ter que achar lance para empatar aqui faz sentido né e aí mas eu tive uma escolha pior joga e cavalo é sim e cavalo é 5 assim ainda não é perdido mas aí depois de rei g2 depois que ela jogou ao toque agora eu já tem que achar aqui praticamente o único para não perder cavalo d3 e sem aprofundar muito é essa posição depois de cavalo d3 o meio que empata forçado aqui por exemplo se ela jogar sei lá b4 que é o que faria cavalo é um por exemplo rei h3 é sei lá torre h5 cheque rei g4 é não sei ainda também se vai tratar tão fácil lá torre h6 posição meio bizarra né ela de novo tá andando ali com os preços assim seria muito perigoso para mim né mas aí eu consegui fazer pior aqui eu joguei torre d3 e aqui tem um lance magnífico para ela é até recomendo a gente vai ver no vídeo aí dá um stop aí para e pensa aí branco joga e ganha é é absurdo como que ela encontrou esse lance com tão pouco tempo no relógio realmente tem que é parabenizá-la ele que ela encontrou um super recurso aqui foi o famoso lance que faz o adversário até cair da cadeira né e depois que ela jogou esse lance realmente eu já fico perdido pensei 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 não encontrei nada que presta e acabei perdendo a partida então vamos dar aqui um tempinho recomendar um stop no vídeo procurar a sequência que ganha para as brancas tá imagino que já deve ter dado stop aí né agora vou mostrar como é que seguir a partida o lance espetacular aqui é dama e1 e que que ameaça dama e1 né ameaça muita coisa ameaça por exemplo é b4 ameaça torre f8 e dama f2 ameaça dama f2 ameaça dama f1 ameaça tudo né tipo assim lance espírita né e aí com poucos segundos relógio aqui a gente está no lance 39 eu preciso de fazer ainda dois lances para chegar no 40 né e ela precisa só de fazer um aí já não tem defesa que já tô perdido pensei em zilhões de coisas aqui joguei ainda esse que perde fácil para dama e6 e dama f7 ainda um cheque antes de morrer e abandonei assim essa partida é eu acho que eu tava administrando razoavelmente bem não 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 digo que eu joguei os melhores todo instante não joguei deixei passar algumas oportunidades melhor mas assim eu acho que por exemplo a gente voltar até aqui eu acho que eu não escolhi a melhor sequência talvez a mais tranquila mas eu escolhi uma boa sequência eu acho que por exemplo essa sequência aqui dava para jogar bem melhor isso aqui né por exemplo até mesmo cogitar o torre d3 eu pensei um monte mas não vi muito claro é outro lance também que eu acho que dá para jogar aqui é torre 5 sei lá enfim seria outra partida né mas aí acabei me perdendo cálculo ali gastei muito tempo antes em sequências que não levou a lugar nenhum infelizmente ela foi mais feliz nessa parte do cálculo aí partida saí bem chateado durante depois do término né porque se eu ganho essa aqui eu ficaria bem bonito na fita na sexta rodada eu ficaria com 4,5 e 6 aí perdi e aí começou o torneio de recuperação que eu ainda estou fazendo né mas enfim faz parte coisa coisa xadrez ela calculou melhor que eu nessa partida e ou sei lá né encontrou mais recurso né talvez e faz parte então é isso melhorar para as próximas como eu disse no início do vídeo eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 16 de junho hoje tem a nona rodada eu pego um M da colômbia de 250 e poucos de hate alguma coisa assim e vamos ver né no momento eu estou com quantos pontos? 5 em 8 faltam 3 rodadas sei lá tentar ganhar as 3 né quem sabe se ganhar as 3 eu posso ir para o desempate da vaga né não sei vai ser meio complicado mas quanto existe chance matemática a gente acredita mas é isso então valeu pessoal depois eu analiso a sétima e a oitava rodada e também a de hoje né então é isso aí valeu então é isso aí então é isso aí é isso aí é isso aí